Um idoso de 61 anos, trabalhador de uma construção civil, ele ficou ferido depois de cair em um buraco da fundação de um edifício na região central de Manhuaçu. O resgate foi realizado na tarde dessa segunda-feira. O buraco tem aproximadamente 4 metros. O Miguel Brás que vem contar. Não sei se a gente tem informação do estado de saúde dele, né Miguel? Mas que susto, hein? Pois é, Nico. Como foi adiantado, este caso foi na tarde de ontem na região central de Manhuaçu. Mas a gente não tem informações sobre o quadro clínico dele. Até então, por questão de protocolo, esse tipo de informação só é repassada para os familiares. Mas vamos lá. De acordo com os militares do Corpo de Bombeiros, o homem sofreu ferimentos leves. Além disso, apresentava suspeita de lesão na coluna cervical, porque ele queixava-se de dores no pescoço. Além disso, ele apresentava paralisia de membros superiores, ou seja, não estava sentindo o movimento dos braços. E também se queixava de outras dores. Após todos os trabalhos de imobilização feitos pelos bombeiros, o homem foi levado para uma unidade hospitalar pelo SAMU, que é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Só relembrando aí, né? A queda, de acordo com os militares do Corpo de Bombeiros, foi em um buraco de fundação de um edifício. Buraco de aproximadamente 4 metros. Eu volto com você, Nico. E o perigo também é esse tanto de ferro apontado, né? Jarão, Jarão, que é da área de engenharia ali, ó. Pessoa para cá ali, pode ser espetada, né? É altura gigante, 4 metros. Nossa, meu Deus. Obrigado, viu, Miguel, por sua informação. Tchau, tchau. Tchau, tchau.